Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu planto mudas de beterraba. Aqui nossas mudas de beterraba não precisa ralhar, ela já vem uma por uma na bandejinha. Então eu vou mostrar pra vocês qual o sistema que eu uso aqui. Hoje eu vou usar o adubo de plantio 10, 10, 10. Não vou usar o esterco de galinha, porque eu passei esterco aqui tem dois meses. Cal, também não vou usar porque tem dois meses que passei também. Então se você vai plantar e tiver a terra parada há muito tempo, faça isso. Faz o escanteiro, joga um cal, joga o esterco de galinha, mexe. Mistura tudo, depois chega com o adubo de plantio e manda as beterrabas pra terra. Eu vou pular a fase do cal e do esterco de galinha. Vou jogar o 10, 10, 10, rastelar, deixar tudo pronto e plantar. Vamos acompanhar aí o passo a passo desse meu trabalho de hoje, tá? Vem com nós! Primeira coisa que eu vou fazer é jogar o adubo. Eu vou fazer é jogar o adubo. Prontinho, joguei o adubo. Agora eu chego com o rastelo. Tanto pra nivelar o canteiro, quanto pra misturar também o adubo na terra. Prontinho, joguei o adubo. Prontinho, joguei o adubo. Prontinho, joguei o adubo. Prontinho, coisa que eu vou fazer é jogar queim é o que o minhole. Prontinho. Tchau, tchau. 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 Eu tiro um pouco do excesso do mato, né? O mato seco eu jogo na valeta. E pronto, ó. Rasteladinho. Agora, vamos riscar. Tchau. 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 Pode apertar o riscador. Pra riscar bem, ó. Que aqui vai ser a escova da muda de beterraba. Esse meu riscador, ó. Ele tem um espaçamento de 15 centímetros. Vocês podem ver aqui, ó. Assim que tá meio de ponta cabeça, mas são 15 centímetros. Agora vamos plantar as mudas. As primeiras tem que ficar bem retinha, porque vai servir de guia pra você. Tá fazendo carreirinha, ó. Três e eu volto com três. Vou com três, volto com três. Vai ser seis. Vai ser seis beterraba por risco. Preferência, afunda ela. Não muito, mas também o suficiente pra cobrir todinho, ó. E vamos lá. Ó, ela tem... Ó a minha muda como é. Eu cubro até onde tá o meu dedo aqui, ó. Pra cobrir bem a batata. Quefeira, 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 quefeira. Ficou, acabei de ver o meu dedo aqui, ó. É a saudade. Bem-vindo. É... 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 Se inscreva no canal 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 E assim vai até lá Aqui nesse canteirinho Plantei praticamente 3 bandejas Que vai dar 600 Beterrabas Agora eu vou passar pra esse aqui Terminar ali Que eu tenho mais duas bandejas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Um pouquinho mais de um canteiro e meio Foram 5, 2, 5, 10 mil mudas de beterraba E é assim que eu planto aqui na minha horta Agora é só chegar e regar Tem que regar, não tem jeito Outra dica aí Vamos ficar de olho Toda A cada 20 dias Vou gravar aqui Vou abrir uma playlist aí Nossa plantação de beterraba E a gente acompanhar o dia a dia aqui Como eu limpo os canteiros de beterraba Como eu adubo Com o que eu adubo Se uso veneno Se não uso veneno Se uso folhar Se não uso folhar Vamos acompanhar com nós aí, tá bom E quer ajudar nosso canal Siga nossas redes sociais Arroba o agronossu Se inscreva aí também Se não é inscrito Ative nossas notificações Fica por dentro de tudo Que acontece aqui Na nossa horta Tá bom Abraço, gente Tchau Tchau